Com câmeras espalhadas por toda parte, cenas inacreditáveis acabam sendo filmadas a todo instante e mostram desde um sistema de segurança infalível até o que essas duas pessoas foram capazes de fazer. E hoje eu convido você para relaxar assistindo essa super lista com algumas das filmagens mais absurdamente inacreditáveis que estão rolando por aí. E olha, aproveita bem essa lista de hoje, porque semana que vem serão só vídeos de mistérios. Então por hoje a gente relaxa e semana que vem a gente pega no pesado tentando decifrar essas filmagens. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Existem muitos estabelecimentos comerciais que dão prioridade à segurança, e seja instalando câmeras por toda parte, colocando cercas, muros altos ou até contratando seguranças. O objetivo é sempre o mesmo, proteger o patrimônio. Mas essa galera tá por fora e gastando um dinheirão à toa, porque o que protege de verdade são espelhos. E esse restaurante provou isso. No vídeo gravado pelas câmeras de segurança no meio da madrugada, nós vemos esse meliante entrando no salão principal e indo em direção ao escritório do local. Mas assim que chega no salão que estava muito escuro, o malandro dá de cara com o próprio reflexo num espelho enorme do restaurante. E o susto foi tão grande por achar que havia mais alguém ali, que o cara saiu correndo a mais de mil, fugindo literalmente do próprio reflexo. E aí, já instalou o seu espelho hoje? Olhem, segurança em primeiro lugar. E por falar em restaurantes, dá uma olhada na habilidade dessas duas moças que trabalham para um tradicional restaurante japonês arrumando as mesas. Já esse amigo aqui, funcionário de outro restaurante, tem a incrível habilidade de não ter a menor paciência. E um curioso vídeo que está sendo bastante compartilhado por aí foi gravado pelo circuito interno de segurança de um escritório na Índia. E segundo a história da postagem, a filmagem foi feita no meio da madrugada, quando não havia mais ninguém no local. Assim que a filmagem apareceu, muita gente tentou explicar, dizendo que a cadeira está se movendo por causa de um tremor de terra. Só que quando observamos as outras cadeiras da sala, elas estão imóveis. O que acaba com essa teoria do terremoto. E pelo que se sabe, até o momento ninguém conseguiu explicar um movimento incomum feito por essa única cadeira na calada da noite. E aí, alguma teoria? Eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. E um outro vídeo também registrado na Índia, mostra um homem dormindo do lado de fora de um templo religioso. Um hábito relativamente comum para pessoas que fazem promessas ou pedem alguma dádiva. E mostram sua devoção passando dias nesses tempos. Só que esse amigo aí deu um pouco de azar. Pois enquanto ele tirava uma pestana, uma cobra foi se chegando como quem não quer nada. Depois que a cobra se aconchega no edredom, o camarada ainda demora um tempão para se negar no que está acontecendo. E até parece que vai passar o resto da noite de conchinha com a sibilante. Mas depois de levantar no susto, se rebulentando todo, a cobra seguiu seu caminho e o cara nunca mais voltou a dormir. Ambos totalmente ilesos. E olha que nem era para tanto, hein? Pois essa cobra aí não é venenosa ou perigosa de qualquer forma. Mas como ela chegou desse jeito rude, sem nem se apresentar ou pagar um vinho antes, o amigo ali ficou totalmente intimidado. E quem pode culpá-lo, né? E falando em chegar de qualquer jeito, Já imaginou estar deitado atrás de um balcão, tirando aquela pestana arrumada depois do almoço? Quando, de repente, uma baita ratazana surge no horizonte, correndo loucamente em sua direção. E entra no primeiro buraco que está vendo. Que no caso, são os buracos da calça. Coitado do cara e do rato, né? Que deve estar com muito mais medo da situação que o homem, que agiu aparentemente com certa calma diante de uma parada tão incomum. Será que isso acontece com muita frequência por ali? Vai saber, né? Se ele tivesse um espelho, eu tenho certeza que isso não teria acontecido. Fica aí a dica. E já que estamos no mundo animal, de vez em quando aparecem vídeos por aí mostrando ursos entrando em lojas de conveniência no Canadá e fazendo aquela bagunça. Mas, pelo que parece, assistindo o que foi filmado por essas câmeras de segurança, o dono dessa loja deu um jeito de resolver a situação e botou o Zé Comeia para trabalhar. Olha ele aí tirando o lixo. Bom, sem dúvida ele está fazendo um trabalho bem melhor que essa mulher aspirando as folhas para dentro de um saco rasgado. Olha as ideias. E quem nunca tentou arrumar alguma buamba em uma loja ou supermercado? É, acabou derrubando um monte de tralha no chão, não é verdade? Mas acho que esse cara aqui bateu algum recorde. E aí, já aconteceu alguma coisa assim com você? Me conta aqui nos comentários se você já pagou um micaço desses, que eu vou favoritar todas as respostas com aquele coraçãozinho maroto, combinado? Agora me fala a verdade. Você também queria dar um rolé por aí nessa bolha gigante, não queria não? E antes de partir para os nossos últimos vídeos de hoje, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! Aqui no Brasil não tem muito disso, pelo menos eu nunca vi. Mas em alguns países é bem comum que as próprias pessoas abasteçam seus carros sozinhos. E nesse posto de gasolina, essa senhora fez o impossível. Eu sinceramente não faço ideia de como ela conseguiu fazer isso ou o que aconteceu ali. Mas de alguma forma, ela errou o buraco do tanque do carro e mandou ver na gasolina, sem nem se tocar na cachoeira passando embaixo dos pés dela. E aí E aí E aí Eu não sei se é mais estranho ela ter conseguido fazer essa lambança aí ou ela não ter se tocado que aquele rei estava correndo ali. Ainda bem que alguém passou para avisar a mulher, porque vai saber quando ela iria se tocar. E sabe aquelas portas automáticas de vidro que abrem sozinhas e que quando não abrem, alguém acaba dando de beiça na vidraça? Então, essa funcionária de uma loja resolveu esse problema de uma vez por todas. Tá certo que foi totalmente sem querer. Mas que resolveu? Resolveu. E então, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? E de qual dessas filmagens você gostou mais? Me conta aqui nos comentários. E novamente eu quero pedir desculpas pela minha voz. Que olha, já são duas semanas eu acho que tá assim. Tá difícil de melhorar, mas aos pouquinhos eu chego lá. E pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.